Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Prefeitura do Rio de Janeiro registrou seis mortes relacionadas com o novo coronavírus em favelas. A densidade populacional faz temer o elevado número de mortes associado a uma expansão da doença. A informação sobre as primeiras mortes nas favelas foi divulgada pela Secretaria de Estado do Estado do Rio de Janeiro na passada quarta-feira. No entanto, umas horas depois, este organismo voltou atrás e disse ter cometido um erro ao atualizar os dados no seu sistema. A Prefeitura do Rio de Janeiro viria, contudo, confirmar seis vítimas mortais devido à Covid-19, duas mortes na favela da Roxinha, duas mortes na favela de Vigário Israel, uma em Maquinos e ainda uma na favela da Maré. As favelas reúnem uma população de quase um quarto dos moradores do Rio de Janeiro, ou seja, 1,5 milhões de pessoas. O distanciamento social recomendado para impedir a propagação do coronavírus é um desafio diário nesses lugares superlotados. Aqui, famílias grandes costumam viver em casas com apenas um ou dois quartos. Além das precárias condições de vida e infraestruturas, os habitantes também sofrem com a violência. Da noite, quando já começou a notícia na TV, eu parei com medo de ficar doente e transmitir a desigualdade. Então, a gente decidiu contratar essas ambulâncias porque o serviço do SAMU em Paraisópolis é muito difícil, ele não chega aqui. Então, ele demora muito, às vezes não chega, às vezes ele pede para a gente encontrar com eles na avenida. Então, no momento de um socorro, de uma emergência, as pessoas vão morrer esperando o SAMU. Acho que o impacto do coronavírus nas favelas vai ser de uma forma avassaladora. Na verdade, o coronavírus, ele escancara uma realidade que muitas vezes a sociedade não estava enxergando, que é da vulnerabilidade que as pessoas que estão aqui, é das pessoas que moram em cima do córrego, são das pessoas que não têm água 24 horas nas torneiras. Claro, aqui na favela é o lugar mais perigoso, na verdade, que tem. Por que falamos isso? Porque as casas são muito juntas uma da outra. Não tem um espaço, não tem uma ventilação para as pessoas terem uma viabilidade melhor de vida. Então, você entra numa casa, por exemplo, que é 3x4, e a casa tem 8 pessoas, 9 pessoas. Então, o ambiente é muito pequeno. E aí, a probabilidade de aumentar o contato entre um que pega na família é bem grande. O motivo prende-se com o facto de as favelas serem zonas controladas por traficantes de drogas ou milícias paramilitares. O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, destacou a necessidade de dialogar com os grupos criminosos para melhor combater o novo coronavírus nas favelas do país. Nas favelas, muitos moradores trabalham no setor informal e estão praticamente privados de rendimentos. Esta situação deve ser as medidas de contenção decretadas para combater a pandemia de covid-19. O governo brasileiro começou a pagar uma ajuda de cerca de 107 euros por mês para esses trabalhadores informais. Várias organizações não-governmentais também estão a mobilizar-se para distribuir alimentos e produtos de necessidade básica nas favelas. O Brasil registrou um novo recorde diário com 20.700 infetados pelo novo coronavírus. Totaliza agora 1.124 óbitos, informou este domingo a tutela da saúde. Na fronteira entre os concelhos de Lisboa e Lourdes, os moradores continuam hoje a atravessar os dois municípios, sobretudo pelo comércio. Os moradores reclamam flexibilidade no cumprimento da medida que proíbe esse tipo de circulação durante a Páscoa devido à covid-19. Estamos na fronteira entre Lisboa e Lourdes, portanto aqui é Moscavíde, daquele lado da rua já é Lisboa. Tem noção que a partir de hoje há este controle das fronteiras entre municípios? Tenho sim senhor, mas é que eu fui ali porque tive que ir à farmácia, porque é onde costumo aviar as minhas receitas, e fui ao supermercado, porque para ir lá abaixo ao continente é muito longe e eu não tinha agora o carro disponível e então dava-me mais jeito de ir ali. Não se justifica cumprir a lei, visto que as pessoas deste lado da rua estão em Lisboa, mas o comércio é todo aqui do lado de Moscavíde. E portanto, o que é que podemos dizer? É que estão a infringir a lei num quilómetro, mas que corresponde, como é que eu vou dizer, praticamente as pessoas deste lado dizem que vivem em Moscavíde, não dizem que vivem em Lisboa, já é uma tradição, não é? Legalmente é Lisboa, mas as pessoas, por norma, dizem que vivem em Moscavíde. Acho que as pessoas deviam ter prevenido primeiro, porque a lei é para cumprir e eu, como sempre fui cumprir, acho que a lei deve ser cumprida por todos e acho bem que eles façam isto porque às vezes é uma vergonha o que se passa nos concelhos com as bichas para as pontes, nos cruzamentos, nas saídas de autoestradas, etc. É uma vergonha. Eu acho que aqui em Moscavíde não havia, mas ontem houve. Houve derivado realmente ao excesso de fluxo de pessoas, porque parecia que já estava tudo bem, já estávamos ótimos, já toda a gente podia voltar a sua vida normal. Também nas notícias, as pessoas nem um metro, qual um metro? Nem 20 centímetros guardavam uma das outras. Que aquela coisa de fazer as compras para a Páscoa, esquece-se que a Páscoa é mais saudável se tivermos realmente segurança e se tivermos bem de saúde. Coisa que se não acontecer, a Páscoa não vale nada se tivermos que ir para um hospital e ficar nos cuidados intensivos. Eu vejo muita gente realmente na rua e pessoas que às vezes chegaram não têm necessidade, ou então podiam pedir até aos vizinhos, ou assim que vêm aqui, que são mais coisas a andar, não é? Mais ligeiros, e que podiam trazer as coisas. Mas as pessoas também estarem em casa, já viu o que é? Uma pessoa que está acostumada, fica maluca. Eu estou quase doida. Eu saio duas vezes por dia, sempre a seguir ao almoço e sempre a seguir ao jantar, para não ficar dobrado, aproveito e trago o cão. Às vezes tenho dúvidas, já não sei se é o cão que me traz a mim ou sou eu que o trago a ele, é verdade. Mas aquilo que eu tenho reparado é que quase não vejo trânsito, não vejo o movimento das pessoas. Tenho cumprido. Há um dia ou outro que vê-se mais movimento, mas isso também é derivado a isto, o Moscavite ser um centro comercial a céu aberto. Tem muito comércio, tem o centro de saúde e, portanto, vê-se muita população por se dar risco para ir às compras. Mas, relativamente, toda a gente segue as regras. Distanciamento de um metro, uma pessoa de cada vez no atendimento. Normalmente as pessoas têm cumprido diariamente. Só saio o spa corridinha, domingo novamente e corridinha só. Nada de compras, nada de público, nada muito aglomerado, que a família vinha em casa. Também o tempo assim o proporciona, não é? Que este frio que vai estar. O primeiro-ministro português considera que o atual momento na Europa é de clarificação política. Questiona se é possível uma União a 27 ou a 19 na zona euro e aponta o dedo à Holanda. Este momento é um momento decisivo de clarificação da União Europeia. E mais do que uma questão financeira ou de uma questão económica, é mesmo uma questão política. Que é saber que Europa nós podemos ter com esses 27 países. Nós já tínhamos percebido na crise migratória que a Europa não responderia, não estava à altura de responder a 27, de responder em 27 à crise migratória, porque havia pelo menos com 4 países com que não podíamos contar. Agora sabemos que não podemos, que se calhar não conseguimos responder a um desafio desta natureza a 19, porque há pelo menos um país da zona euro que de facto resiste a compreender que partilharmos uma moeda comum implica partilhar um esforço comum. E aqui não é uma questão de solidariedade, é uma questão de racionalidade. Solidariedade é um termo que se pode empregar quando há um país que tem um problema específico que o atinge a si próprio. Há um país que está devastado por um tremor de terra que o atingiu. Aí põe-se a questão da solidariedade. Aqui não há uma questão de solidariedade, nós fomos todos atingidos por igual. E esta pandemia põe em causa o funcionamento do próprio mercado interno como um todo. Todos tivemos que fechar-nos ao mundo fechando as fronteiras externas, todos tivemos que ir fechando as fronteiras internas, todos estamos com as nossas economias paralisadas. E portanto, esta crise é um caso, eu diria, de manual, de como um choque exógeno atinge por igual todos, paralisa igualmente todos e põe em causa o mercado interno. E se perante isto não há a racionalidade suficiente para perceber, temos mesmo de responder em conjunto. E não há a coragem de resistir ao populismo e se tem medo das eleições que vão existir no próximo ano. E se começam a ter atitudes, tendo em conta os critérios eleitorais e não responsabilidade que temos para com o conjunto de cidadãos da União Europeia, Então, isso de facto leva-nos a interrogar se podemos ter uma zona euro com estes 19 ou se de facto temos que ter outras formas de organização no interior da Europa. Porventura, pessoas como o Presidente Macron, que têm dito que assim, com esta composição, não vamos lá e que temos que reforçar os mecanismos de cooperação reforçada de uma Europa de geometria variável, provavelmente têm visto demonstrar que se calhar tinham razão. Eu pessoalmente, provavelmente por ser irritante e otimista, gostaria de acreditar que a Europa é mesmo possível de fazer a 27, que a zona euro é o mesmo possível de fazer a 19, mas para isso é preciso que todos estejam, efetivamente, tenham a capacidade política de compreender que não podemos estar todos reféns dos populismos eleitorais e que este é o momento de clarificação política da Europa. Mais do que uma questão económica, mais do que uma questão financeira, é uma questão política que está aqui colocada e o que temos que saber é se podemos seguir a 27, se podemos seguir a 19 ou se alguém querem ficar de fora. O presidente do Brasil exigiu que os seus ministros estivessem em sintonia com ele na guerra contra o coronavírus. Zair Bolsonaro defendeu novamente o regresso ao trabalho dos brasileiros. O presidente do Brasil parabenizou Roberto Kaller, cardiologista sírio-libanês, recém recuperado da Covid-19. O motivo deve ser o fato de ter administrado o remédio sem a conclusão do protocolo de testes. Ainda sobre o medicamento, Bolsonaro anunciou que o Brasil irá receber matéria-prima proveniente da Índia. A medida visa o país continuar a produzir a cloroquina. Zair Bolsonaro, no seu discurso, dirigiu-se aos governadores brasileiros, garantindo ter sido eles os responsáveis pelas medidas de isolamento social para enfrentar a pandemia. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. O Brasil registrou um novo recorde diário com 20.700 infectados pelo novo coronavírus. Totaliza agora 1.124 óbitos, informou este domingo a tutela da saúde. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou mais de 1,7 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo já morrido mais de 105 mil pessoas. A Câmara dos Terapeutas Tradicionais Angolanas continuou o surgimento de fitoterapeutas com alegada cura da Covid-19 no país. alertou a população para o cumprimento de todas as orientações das autoridades sanitárias. O que é dizer, a medicina tradicional em Angola não está atrás disso. Nós vamos margulhar seriamente nas investigações científicas, porque temos as informações que a China já está investigando 14 plantas, e então nós também precisamos desintegrar nessa investigação científica, dar o nosso reforço, dar as nossas contribuições para ver que podemos contribuir a causa dessa epidemia. Porque a prevenção é a única, a proteção é a única. E quando temos uma planta, quem diga que sonhou, fez aquilo, escreve, traga as plantas, numa boa coleta, apresentamos as entidades e será encaminhado muito bem pelos laboratórios. Não podemos surgir dentro do microfone, da imprensa, seja jornal, rádio, televisão, de tentar dar as mentiras, de tentar dar aquela loucura. Não precisamos disso. Nós precisamos olhar, seguir as informações e vamos à pregura, investigar e pelo menos que chegamos lá. No primeiro dia de proibição de circulação fora dos conselhos de residência, o acesso ao Algarve Portugal pela A2 registrava pouco tráfego. Quem tentava entrar na região justificava estar a deslocar-se em trabalho apresentado uma declaração. No primeiro dia da obrigatoriedade da restrição à circulação no Conselho de Residência, é notória a redução acentuada no tráfego rodoviário, tanto no troço final da A2 como na A22 a vida do Infante, sendo na sua grande maioria de veículos de trabalho, quer ligeiros, quer pesados, e quem circulava apresentava justificação. Numa operação da Guarda Nacional Republicana, entre as oito da manhã e o meio-dia, nas portagens de paderna da A2, que liga Lisboa ao Algarve, os militares não detectaram qualquer infração. Acabo de estar a circular porque tenho motivos profissionais de vir ao Algarve, senão neste caso não virei ao Algarve, ficava na minha própria casa. Mas como sou obrigado a tal, obrigado, isto é, terei que vir cá abaixo, estou-me a deslocar em sentido só profissionais. E assim que terminar, sigo novamente. Sou técnico informático, neste caso vim apenas trazer equipamento para o hospital, para fazerem um link para uma unidade hospitalar por causa do Covid. Eu por mim não vim, tenho estado em casa a trabalhar remotamente, e tenho evitado ao máximo sair, e acho que fazem bem, e acho que se não fosse mesmo, tiver que vir em trabalho também não vinha. A GNR revelou estar a efetuar várias ações de fiscalização por toda a região Algarve, quer nas estradas de ligação para o resto do país, quer nas ligações entre os diversos concelhos, e desde a meia-noite de hoje não registrou qualquer encumbrimento. Em Portugal, a via de cintura interna no Porto foi cortada ao trânsito pela PSP para verificar o destino dos automobilistas. A Operação Páscoa em Casa da PSP está já na estrada para controlar a circulação entre concelhos. Esta foi interditada pelo Governo até dia 13 de abril, segunda-feira, como forma de combate à propagação da Covid-19. Onde é que você resume? Penaciel. Penaciel. Podem desempenhar atividades, a construção de cível do dia 9 ao dia 13, mas terá que serem penaciel. Fora deste contexto, não podem situar estes concelhos, está bem? Têm o dever de proteger ao domicílio e proteger. A divisão de trânsito e a Polícia de Segurança Pública está a efetuar a Operação Páscoa em Casa e neste momento estamos a fazer controles rodoviários nos principais acessos às cidades e aos concelhos a nível nacional. As pessoas tiveram uma semana sensivelmente para se munir das autorizações necessárias para o caso de situações imperiosas inadiáveis. Tudo o resto está a correr dentro da normalidade e, regra geral, os cidadãos compreendem que estamos a trabalhar pela segurança de todos. Portanto, há uma grande aceitação por parte da comunidade. A interdição de viagens entre concelhos está a ser monitorizada 24 horas por dia em todo o país. Estende-se a viagens de autocarro, comboio ou metro, é necessária uma declaração válida da entidade patronal para se sair do concelho de residência ou prova da indispensabilidade da deslocação, como no caso de consultas médicas. Vim aqui fazer uma consulta ao IPO. Já estou consultado, agora queria-me ir embora e não tenho como. E foi abordado pela polícia neste trajeto? Não, neste trajeto não foi abordado, até ver não. Nem de lá para cá? Nem de lá para cá. De lá para cá vim cedo também. Eu saí eram sete horas da ave. A PSP está a controlar as viagens entre Porto e Gaia por todos os meios. No caso do metro, é necessário também comprovar a necessidade da deslocação. Nestas primeiras horas nós temos tido várias pessoas que querem, como é óbvio, continuar as suas vidas normais e utilizar neste caso o metro para saírem do concelho do Porto para entrarem no concelho de Gaia. A verdade é que algumas dessas pessoas não têm justificação, não vão trabalhar, vão visitar familiares, vão tratar de vários assuntos que não estão previstos como exceção no estado de emergência em que nos encontramos. Por não estarem previstas essas exceções, as pessoas são retiradas das composições de metro e têm que esperar que termine esta situação de impedimento de circulação para retomarem essas deslocações para fora do concelho do Porto. Também a VCI esteve cortada ao trânsito pela PSP para verificação do destino dos automobilistas no sentido norte-sul. A Lusa não verificou qualquer controlo na estrada da circunvalação que liga ao Porto, a Gondomar, Maia e Matosinhos. O aeroporto de Lisboa viu alterar mais um avião com material de proteção individual à Covid-19. No total de 30 toneladas, estas serão distribuídas pelos municípios da área metropolitana de Lisboa. Com as pistas cheias de aeronaves paradas, o aeroporto de Lisboa viu hoje aterrar mais um avião com material de proteção individual à Covid-19, num total de 30 toneladas que serão distribuídas pelos municípios da área metropolitana de Lisboa. Proveniente da China, o avião, afetado pela Câmara de Cascais, aterrou pelas sete horas e começou logo a ser descarregado numa operação abençoada pela chuva e monitorizada pela PSP. Este é o quarto avião que fratámos com material de proteção individual. O primeiro avião chegou no dia 26 de março. Foi, aliás, o primeiro avião que chegou com material de proteção, com EPIs, a Portugal. Este é o quarto, já traz material que vai ser dividido entre Cascais e as restantes câmaras da área metropolitana de Lisboa, numa parceria que se fez, dado que a Câmara de Cascais antecipadamente conseguiu estabelecer canais de distribuição com a China. Este material está muito requisitado, é muito escasso. No caso em apreço, são cerca de 30 toneladas que vêm neste avião, metade será para a área metropolitana de Lisboa, a outra metade para Cascais. Para Cascais, as encomendas trazem 2 mil fatos macaco, 500 mil pares de luvas, 2 milhões de máscaras, 10 mil tocas, 10 tendas de proteção civil e 150 nobulizadores destinados a coletividades com vista à desinfecção das instalações. No caso concreto de Cascais, as solicitações são muitas, para as várias entidades, forças de segurança, bombeiros, hospitais, lares e PSS, todo esse tipo de entidades. E essa atualização é feita dia a dia. Daquilo que me há dado a saber, vamos ficar bastante confortáveis já com este carregamento e que o carregamento chega na terça-feira. Mas a máquina está a rolar e, havendo necessidade de colocar novas encomendas, a colocaremos. É preciso perceber que aqui o fator antecipação é absolutamente determinante para termos os estoques. Os preços que estão a ser praticados neste tipo de encomendas são preços não só normais, como até diria que abaixo daquilo que é normal, tendo em conta, portanto, também as questões das quantidades que estão a ser encomendadas. No fundo, é preciso não esquecer que estamos a falar, no todo, em 10 milhões de euros de material. Desses 10 milhões de euros, 6 milhões e meio destinam-se, portanto, aos outros municípios da área metropolitana de Lisboa. Será uma quantia que será liquidada pelo município de Cascais. Estamos numa altura de sermos solidários e mais tarde, obviamente, cada uma das câmaras fará contas com o município de Cascais. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil. Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, restaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera, e 13.141 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação à terça-feira. Em Portugal, os automobilistas fiscalizados pela ZNR na área de serviço de vendas novas justificaram a sua deslocação e seguiram viagem. A GNR realizou hoje uma operação de fiscalização na autostrada A6. Num curto espaço de tempo, todos os veículos que circulavam no sentido Marateca-Elvas foram desviados para a área de serviço de vendas novas. Os militares da GNR procederam à fiscalização dos automobilistas para conhecer as razões da sua deslocação. A maioria seguia em caminhões e veículos de empresas e os poucos que circulavam em ligeiros de passageiros apresentaram justificações e seguiram viagem. A operação foi interrompida devido ao mau tempo e os militares desmobilizaram. As novas restrições de circulação impostas na renovação do estado de emergência estipulam que até às 24 horas do dia 13 de abril as deslocações não poderão fazer-se para fora do Conselho de Residência, salvo situações autorizadas. Ansiedade e pânico são os sentimentos expressos pela maioria dos doentes com Covid-19 que chegam às enfermarias do Hospital Santa Maria, em Portugal. A maioria dos doentes que nós recebemos vem em pânico, com níveis de ansiedade elevadíssimos, o medo. Os doentes não têm de se sentir inseguros, nem desprotegidos, porque nós estamos aqui. É preciso manter sensatez, calma e determinação para que isto corra bem. É uma carga emocional e todas as rotinas que a gente tinha mudou tudo um pouco. Esta pandemia, se Deus quiser, vai passar. Nós temos que fazer tudo o que está a nosso alcance. Espero que as pessoas tenham o melhor. Eu espero que haja aqui uma janela de oportunidade. Alguma coisa vai ter que mudar. Um, dois, três... Neste momento, olhando para aquilo que é a realidade específica concreta do serviço, eu não testemunho nenhuma evidência de saturação ou de, enfim, subcarga física, psicológica. Todas as medidas estão a ser tomadas, fazendo os possíveis e os impossíveis, porque também temos muita gente em caso doente e, portanto, estamos a fazer os possíveis e a trabalhar muito rápido para que tudo seja feito como deve ser e com toda a segurança e prevenção para os doentes. A capacidade de resposta tem sido adequada ao número de doentes, às solicitações, a todos os casos têm aparecido. Tem sido o atendimento atempado, os internamentos de acordo com as necessidades e a resposta dos cuidados intensivos, atempada e sempre que é preciso ventilar um doente, não temos tido problema nenhum. Neste momento, não devemos estar focados em outros doentes, que não sejam os doentes urgentes, muito urgentes e os doentes despeitos ou com infecção por Covid-19. Faz parte da nossa carteira de serviços, a nossa missão mantém-se em relação a esses doentes que têm outras patologias. Neste momento é uma realidade oculta, que não está a ser medida, mas que, no fundo, se vai traduzir, provavelmente mais tarde, naquilo que é a acumulação de doenças, de problemas médicos que não estão a receber nesta fase, enfim, os tratamentos recomendados e que, obviamente, nós vamos ter que atender numa fase subsequente. Alguns doentes com doenças crónicas tenham, neste momento, algum receio de vir ao serviço de urgência e possam ter situações que até justificam e que não venham porque têm algum receio de vir ao serviço do GSE, que está muito dedicado ao tratamento e à orientação de doentes Covid-19. E, sem dúvida, preocupa-nos. A sala de espera do centro de ambulatório também praticamente está vazia. Os tempos de espera são muito curtos para evitar a permanência naquele espaço. E, portanto, em caso de absoluta necessidade, eles poderão procurar-nos. Logo à entrada, temos, neste momento, dois espaços destinados à triagem, que duplitam para doente de urgência e doente Covid-19. E, internamente, dentro do serviço, relativamente ao espaço Covid-19, é uma equipa à parte, é um espaço físico à parte e que tentamos que haja separamento quer de recursos humanos, quer de eventos, de uma área para a outra, porque, sem dúvida, continuamos a ter pode-traumatizados, continuamos a ter doentes do foro cardíaco, doentes do foro neurológico e outros. Então, toda a gente vem disposta. Temos que estar, não é? Pois está. Ah, tem que conseguir fazer uma alabra para nós. Os dentes estão muito assustados. Às vezes, eu tenho pena de alguns dentes, porque os dentes já têm com o que se preocupar. A última vez que acabei de ver, acabamos de chorar, estava com medo do Covid-19. A senhora tem uma doença grave, uma estadia avançada da doença. Precisa de apoio, precisa de ajuda e, portanto, acho que ela tem muito mais probabilidades de vir a morrer pelo cancro do que de vir a morrer pelo Covid-19. Qual foi a nossa prioridade? Fazer tudo aquilo que nós precisamos de fazer para tentar curar os doentes que têm cancro, que é uma doença que, habitualmente, é mais letal do que o Covid-19. O dia-a-dia modificou-se porque nós precisamos de tomar medidas de proteção para evitar que houvesse infecção de doentes e que pudessem contagiar outros doentes aqui no serviço de oncologia. Sim, é um desafio. Temos que ir devidamente equipados para as salas. Temos outras rotinas. Quando entramos e tentamos fazer tudo, nos fazemos tempo que entramos para dentro desta linha vermelha. Era um bicho desconhecido, com o comportamento que nós íamos ouvindo, aprendíamos e ninguém estava a controlar muito bem. E então, o rigor do equipamento e da sequência, da maneira como tínhamos que fazer as coisas, teve que ser tudo aprendido. E daí criámos aquelas rotinas de nos fardarmos dois a dois, um a ver se está a seguir os passos todos, se o equipamento está bem adaptado a nós. E quando é retirada, a mesma coisa, que é muito importante, pois estamos dentro de uma unidade em que os doentes são todos doentes infectados, o retirar do material é muito, muito importante. O que eu mais destaco à entrada e à admissão de todos os doentes é a ansiedade, o medo. O próprio nome Covid-19 os deixa completamente em pânico, associam logo a infecção grave, a morte. E depois também, quando nós explicamos todas as normas, aquilo que não está sujeito, o facto de estarem confinados a um quarto, é o que os leva também a ficarem ali também muito preocupados. E temos agora então a opção, que a enfermeira-chefe também já tratou de angariar tablets, para também conseguirmos aliviar ali essa carga emocional, com videochamadas para a família. Estão isolados, não é? Como eles se sentem e o que nos revelam. Nós estamos a reagir muito, e é assim que tem de ser. Eu espero que haja aqui uma janela de oportunidade, no sentido de nós mudarmos alguns paradigmas e alguns comportamentos. É aquilo que eu espero. Alguma coisa vai ter que mudar. A normalidade que tínhamos não se vai manter. É preciso que as pessoas cumpram aquilo que se diz. Isto é, que estejam em casa, que evitem contágio, que evitem o número de casos. Porque nós precisamos resolver isto o mais rapidamente possível, para mim todos. Os tempos são de isolamento social, mas hoje foram as centenas, os que não dispensaram uma ida à Feira Semanal de Famalicão em Portugal. Os tempos são de isolamento social, mas continuam a ser às centenas os que não dispensam uma ida à Feira Semanal de Famalicão. Apesar das precauções, há ainda relutência e medo da parte dos clientes. Olha, eu vim há 15 dias a primeira vez e nem sabia que estavam a fazer Feira. Vim na hora do almoço e foi muito fácil, porque tinha muito pouca gente. Hoje decidi vir um bocadinho mais cedo, mas acho que está mais confusão. Hoje tem muita gente. Isto é assustador. É sempre, então, está muita gente, mas eu também faço por me desviar e por andar mais desviado. Os comerciantes dizem que a Feira deve continuar a realizar-se porque têm tido precauções. Precisam também de escoar o que produzem. Temos sempre cuidado para lavar as mãos, sempre, mas principalmente lavarmos as mãos com o sabão, e às vezes desinfetámos com um bocadinho de bagaço, não algo de bagaço. Todos temos de ter cuidado e respeitar as condições que esta situação pede. Mas pronto, acho bem, porque para nós é a única Feira que eu faço. Eu de quatro só faço uma. Mas pronto, olha, como vê as pessoas respeitam, para nós custa nos ver as pessoas à espera, mas elas sabem que é para bem toda a gente e, olha, ainda bem. E tem aqui tudo o que é preciso para higienizar? Tem, olha, tem álcool, desinfeitante, tem luvas. Escrevi um letreiro para as pessoas respeitarem a distância, o colocar as coisas. Pronto, acho que faço o melhor que eu sei, que eu acho que tenho já de fazer bem. Quem gera este mercado a céu aberto defende-o com a necessidade de não concentrar clientes em outras superfícies. Estamos a manter isto aberto para não afunilar toda a gente para os hipermercados. E, para além disso, também, os hipermercados são grandes cadeias alimentares em que, se nós fecharmos, toda a gente vai para lá, certo? E aqui temos mais cadeias de distribuição. E há produtos aqui que não existem lá. E é preciso cultivar a terra para que mais tarde, daqui a dois, três, quatro meses, nós tenhamos alimentação. Para a autarquia, fama-licença, estes mercados ao ar livre beneficiam a saúde pública ao não concentrar pessoas, mas são, sobretudo, essenciais do ponto de vista macroeconómico em tempos de crise. Hoje, na Europa e no mundo, fala-se no índice de autonomia, ou seja, os países, durante muito tempo, criaram dependência em relação a outros países. E com estas crises percebem que é necessário reforçar a sua independência, a sua autonomia produtiva. Se Portugal não tiver alguma que seja autonomia ao nível agrícola e ao nível das cadeias de produção agrícola, nem circunstância como esta, se houver dificuldades ao nível do escoamento de produtos que venham de outros países, como sabemos, nós somos dependentes do ponto de vista agrícola, teremos consequências amargáveis na nossa cadeia alimentar. A pandemia da Covid-19 fez com que a generalidade dos municípios tenha decidido suspender as feiras e mercados ao ar livre. Em Famalicão, a decisão passou por reinventar o conceito, mantendo-o a funcionar, mas apenas com o setor da alimentação. Dos cerca de 800 feirantes, passaram a trabalhar apenas 80. Numa cidade deserta, a escola básica Nuno Gonçalves, em Lisboa, oferece uma alternativa aos pais que necessitam de quem olha pelos seus filhos. Quando tomei conhecimento da decisão, também eu fiquei preocupada. E fiquei preocupada pelo nível de contagiabilidade que nós sabemos que este coronavírus tem. Contudo, assim que tive o primeiro contacto com uma família que precisava de ajuda, fiquei totalmente rendida à decisão. Eu muito contenta que nos conseguir entrar. A primeira coisa, porque também há problemas, para buscar uma vaga, isso é tudo. A primeira coisa que é muito contenta que nos entrei, muito grande obrigada. E muito contenta por escola, porque elas podem passear, elas recebem almoço, recebem lanche. E tem bastante pessoas para tratar delas. Há casos e casos, e no nosso caso particular, acho que era muito difícil passar por esta situação sem o apoio da escola. Isto são situações novas que nos estão a surgir, para a qual nós temos de nos adaptar. Não é que se realmente é uma interação de estar preparada, é questão de nos adaptarmos porque é um desafio à nossa resiliência, não é? É a nossa obrigação dar resposta, de facto, a todos. E há famílias que carecem efetivamente deste tipo de resposta. Portanto, nós temos estado a ser, de facto, procurados, como já lhe tinha referido há pouco. Há sempre aqui uma preocupação por parte também das famílias relativamente às questões do contágio, que eventualmente possa ocorrer. Tomamos as nossas precauções. Nós temos, o grupo é pequeno. Se eventualmente vierem mais alunos, teremos que fazer, de facto, sempre grupos não muito grandes. E teríamos que ter outras salas. Tudo depende. Vamos ver como será o futuro. Neste momento eu não penso muito por futuro. Mas pensamos por tempo já. E neste momento, tudo bem. E claro que nós todos esperamos que este tudo, um dia, acaba. E a vida é bom, a vida voltou e, não sei, eu espero que é tudo bem. Isto é uma situação nova para todos e apanhou a todos de, pronto, apanhou desprevenidos de alguma maneira. E penso que, dadas as circunstâncias, as pessoas estão-se a adaptar também. O próprio Ministério, os professores, todos em geral, há estão a fazer o seu melhor. E temos que nos adaptar. É uma questão de realmente, de nos, é isso mesmo, de nos adaptarmos a esta nova situação que é inovadora para todos nós. Nós estamos preparados para enfrentar uma resposta diferente, ao nível do ensino e da aprendizagem, neste trabalho de parceria que existe com os nossos alunos. Os alunos estão diferentes e nós também estamos diferentes. Garantidamente que o corpo docente teve que se preparar e tem estado a preparar-se e está com uma dinâmica completamente diferente para dar resposta a estes jovens do século XXI. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPL Penal ZMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto